Olá, gateiros e gateiros, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. No vídeo de hoje eu vou responder a pergunta da Valéria, que ela deixou lá no YouTube. Ela disse o seguinte, ela já tem alguns gatos e adotou mais um. Esse gatinho que chegou, tá fazendo xixi fora da caixa de areia, tá marcando pontos na casa dela. E eles não se adaptaram. Tanto esse recém-chegado, quanto os gatos que ela já tinha, tem atitudes de hostilidade, vamos dizer assim. Ela usa o borrifador pra tentar corrigir, mas não tá resolvendo. Então ela pediu a nossa ajuda, tanto pra fazer a adaptação desses gatos, quanto pra convencer esse carinha que chegou a parar de fazer xixi fora do lugar. O que a gente precisa lembrar? Esse gatinho que acabou de chegar, ele tá fazendo essa marcação porque ele tá inseguro com relação a esse ambiente. É um ambiente novo, tem outros gatos, eles não estão adaptados. Então ele sinaliza esse desconforto dele com essa marcação. Usar o borrifador realmente não vai adiantar. Primeiro porque isso é muito estressante pro gato, não é um estímulo legal borrifar água nele. E ele não vai conseguir associar aquilo que você tá querendo com esse borrifo de água, vamos dizer assim. Ele tá mostrando pra você que ele tá desconfortável, ele tá pedindo pra que as coisas entrem nos eixos. E aí você pune ele com o borrifador de água, não vai resolver. Pelo contrário, isso estressa mais esse gato, deixa ele ainda mais inseguro, com mais ansiedade às vezes. E ele vai fazer cada vez mais xixi. Ele tá falando pra você, não tá legal. E aí você briga com ele. Então para de borrifar água, você não vai ter realmente nenhum retorno positivo disso. Então para de uma vez. O fato deles serem castrados, porque ela cita isso na pergunta, por si só também não vai resolver. Todo mundo é castrado, isso é bom, a gente realmente recomenda que seja assim. Mas a motivação é outra, é uma motivação muito maior. Que é exatamente a não adaptação desses gatos. O maior problema que você tem é esse relacionamento, que na verdade ainda é conflituoso. Quando você chegou com esse gatinho, o ideal é que você tivesse separado ele a princípio, pra gente fazer uma adaptação devagar, seguindo um passo a passo que a gente recomenda. Quando você já traz um novo gato e já coloca ali naquele ambiente junto com os outros, pra que eles se entendam, pode ser que a coisa não funcione muito bem. Como você já está com eles juntos, então a gente tem que tentar voltar aí alguns passos. Dá uma olhadinha no nosso canal, a gente tem alguns vídeos falando sobre briga entre gatos, como fazer essa adaptação, e aí você segue o passo a passo, devagar, sem ansiedade, sem pular etapas. Primeiro eles vão ter que se acostumar com cheiros, sem se ver, só lá na frente, conforme você vai sentindo que eles estão mais tranquilos, é que eles começam a se ver de novo. E você precisa pensar no seu ambiente, como é que está a sua casa pra esses gatos? Todo mundo tem recursos em número suficiente? Comedor, bebedouro, as caixas de areia estão em número suficiente, nos locais adequados, elas estão separadas. Todo mundo pode escolher uma caixa de areia se quiser, quando precisa, ou eles obrigatoriamente têm que dividir aquele comedouro, aquela caixa, aquela fonte de água. Isso é importante a gente lembrar, fazer o enriquecimento desse ambiente, e a rotina extremamente importante, brincar com esses gatos separadamente, se for o caso, gastar a energia deles e ir fazendo realmente a adaptação deles devagar, seguindo passo a passo. Lembra dessas dicas, vai seguindo, conversa com a gente, tira mais dúvidas se você tiver. É uma tarefa aí que você precisa fazer com cuidado, com paciência, e aí daqui a algum tempo a gente vai ver como é que as coisas andam, tá? Mas tem que pensar em tudo aí. Espero que eu tenha respondido. Faça como a Valéria, deixe a sua dúvida também nos nossos canais, nas nossas redes sociais, que a gente responde pra vocês, faz vídeos também. Compartilha isso com os gateiros que você conhece, e não esquece de seguir a gente no nosso canal do YouTube e no Facebook Carol Katz, na nossa página do Instagram, arroba vetcarolkatz, e agora no Telegram. A gente deixa o link pra vocês na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistir e até a próxima!